Eu gostaria da oportunidade para os irmãos que tiveram as vezes seus filhos e suas famílias. Eu gostaria de estar colocando no nosso pedaço. E agora que a justiça do Senhor é a fé e a sua magnitude com o mundo que aqueles que eles querem. Eu gostaria da oportunidade para os irmãos que tiveram as vezes seus filhos e suas famílias. Eu gostaria da oportunidade para os irmãos que tiveram as vezes seus filhos e suas famílias. Eu gostaria da oportunidade para os irmãos que tiveram as vezes seus filhos e suas famílias. Eu gostaria da oportunidade para os irmãos que tiveram as vezes seus filhos e suas famílias. Eu gostaria da oportunidade para os irmãos que tiveram as vezes seus filhos e suas famílias. Eu gostaria da oportunidade para os irmãos que tiveram as vezes seus filhos e suas famílias. Eu gostaria da oportunidade para os irmãos que tiveram as vezes seus filhos e suas famílias. Eu gostaria da oportunidade para os irmãos que tiveram as vezes seus filhos e suas famílias. Eu gostaria da oportunidade para os irmãos que tiveram as vezes seus filhos e suas famílias. Eu gostaria da oportunidade para os irmãos que tiveram as vezes seus filhos e suas famílias. Eu gostaria da oportunidade para os irmãos que tiveram as vezes seus filhos e suas famílias. Eu gostaria da oportunidade para os irmãos que tiveram as vezes seus filhos e suas famílias. Transcrição e Legendas Pedro Negri